Olá, saudações a todos. Hoje eu estou aqui com um paciente delicado conosco após o histórico de um acidente, de um atropelamento, ele foi vítima de um atropelamento por uma moto e desse atropelamento ele teve uma queda com um trauma direto na região da cabeça à esquerda, sofreu um trauma crânio encefale, isso agora em 7 de fevereiro desse ano de 2024. O paciente então foi internado durante aproximadamente uma semana na UTI, durante todo o acompanhamento que evoluiu com edema peridural, teve fraturas também do osso parietal e também da região da mascoide e com sequelas de tudo isso, ele acabou evoluindo com uma paralisia facial à direita, em procedimento de tratamento, evolução perfeita. E também uma perda auditiva parcial da orelha direita e uma vertigem rotatória, ou seja, uma sensação de uma pontura rotatória, no qual o próprio neuro, onde ele estava internado no hospital, diagnosticou como uma VPPB, realizou então uma manobra pertinente, o tipo de VPPB, o qual solucionou o problema. Porém, há uma semana atrás, o paciente ele começou com sinais de vertigem rotatória novamente. Ele é praticante de crossfit e exercícios de pilares. E um dos exercícios onde ele foi fazer exercício de ponta cabeça com flexão de braço, então ele começou a sentir essa vertigem rotatória. E por já ter passado, já ter vivenciado, já ter essa experiência, ele achou muito parecido ali os sintomas com a vertigem que ele teve no hospital também, após o trauma que ele sofreu. Então, hoje, está aqui para a gente avaliar o comportamento dos sintomas, são os sintomas de tontura intermitente, ou seja, hora presente, hora não, dependendo do movimento específico que ele faz, principalmente o movimento do deitar e virar a cabeça para o lado direito. Então, tudo indica pelo histórico dele e tudo mais, pós-trauma e a vivência que ele já teve, já ter vivenciado já essa experiência, que aqui é uma VPPB. Lembra? Sintomas intermitentes, hora presente, hora não, com gatilhos posicionais. Ou seja, quando posiciona a cabeça de determinada maneira, isso engatilha os sintomas, preenção de curta duração e sem outros sintomas associados. Então, agora a gente vai avaliar e tratá-lo da forma adequada. Existe a registra, permitiu o registro das imagens dos pacientes, que tem todas as características de ser realmente uma VPPB. E eu falei pra ele, mas é interessante porque muitas pessoas são vítimas também por atropelamentos ou por quedas, traumas na região craniana, e isso começa a disparar esses sintomas de vertigo, né? Bem, o jeito que vocês estão, coloca as formas de alimentação, por favor. E você, a distância de onde? A gente vai lá, a distância de onde? A distância de onde? A distância de onde? Eu vou começar avaliando primeiro o lado esquerdo do paciente. Ou melhor, vou começar avaliando os canais laterais do paciente. Tudo indica que a gente tem uma VPPB de canal posterior. Então, eu vou avaliar tudo o que eu acho que não é primeiro, pra depois ir sobre o ponto específico. Primeiro, eu vou tentar de marida pra cima, pode vir comigo. Que é a opção que você pegue o olho dele, os olhos dele, quando eu virar pra direita. Vou contar pra vocês, vou virar a cabeça pra direita. Um, dois, três. Opa, ó. Ó o nystagmo já presente, ó. Só que esse é um falso nystagmo que eu tô aplicando. Então, ele teve um nystagmo torcional superior direito. Pode ir lá pro outro lado, ó. Puxa um pouco. Tô dando pra esquerda nada. Vou virar pra direita de novo, pode ir lá de novo. De novo. Neve, nystagmo, rápido. Já passou. Ok. Porém, como você falou aqui, Red Roll Test, que nós chamamos, é um teste negativo do paciente. Como é que foi pra sentar aqui? Tá bem? Então, você vê, ele tem sintomas ao movimento rotacional da cabeça. Mas isso não é uma vez com o PP de canal lateral. É interessante, né? Poderente. Pode ver o estado do guarda dele que a gente já sabe. Você dá positividade pra gente roda a cabeça pra lá. Mas é um falso positivo para o teste. Então, por isso que você tem um profissional experiente pra poder avaliar. Pode ver desse lado aqui. Olha só nesse meu olho aqui, com licença. Eu vou contar até três e vou delitar você. Lembra que você tá sempre em segurança aqui e precisar só segurar. Um, dois, três e vem comigo. Isso, pode olhar ali. Os olhos bem estáticos. Ok. Vamos sentar? Um, dois, três e... Tudo bem? Vamos lá pro outro lado. É. Aqui já está fazendo toda a... Todas as características que... Aqui a gente vai ter um teste positivo. Aí você tenta trazer a câmera mais pro centro do aplicar, ficou bem pro lado. Agora, trazer um pouquinho mais pra cima quando for filmar os olhos. Aí você pode olhar direto na câmera, tá bom? Então, consegui pegar bem o nistagmo. Pode olhar só pra câmera lá. Um, dois, três e... Bem. Bem intenso. Bem intenso. Nós chamamos de um nistagmo torcional. Um componente rotatório superior à direita. Ou seja, batendo no sentido anti-horário. Passou, né? Uhum. Segura nas laterais da mesa. Isso. Eu vou sentar aqui na cadeira. Vamos explicar um pouquinho o caso dele aqui, ó. Soltar bem a cabeça. O bom é, você vê, bem tranquilo. Menino novo aí. Então, é... É... Bem ativo, né? Você vê. Há pouco tempo ele sofreu um acidente. Já está no crossfit novamente. Já está no pilates. Então, a gente consegue aplicar com toda tranquilidade os testes com ele e explicar o passo a passo. Então, é uma vertupeb, como o diagnóstico está confirmado, de canal semicircular posterior do lado direito, tá? Do tipo canalitíase que a gente fala. Ou seja, com sintomas de duração menores que um minuto. Agora, pode ir lá para o outro lado, por favor. Eu vou contar até três. Só vou rotacionar a sua cabeça para o lado esquerdo, tá? Aí pode olhar bem para alentar da câmera. Um, dois, três. E... Leve, no estagno do cristalzinho deslocando ali. Está tudo bem aqui? Tudo. Ótimo. Eu vou manter a sua cabeça na minha mão. Dobra seu joelho direito. Você vai rotacionar seu tronco. Vai ficar em cima do seu ombro esquerdo. Pode rodar. Sua cabeça, meu. Tudo bem aqui? Tudo. Vamos inclinar. Traz esse ombro um pouquinho mais para frente. Isso. No próximo passo, depois só vou rotacionar a sua cabeça para baixo, tá? E seu nariz vai apontar em direção ao meu joelho. Então, aqui a gente já está já com todo um processo já de tratamento do paciente. É interessante, você viu? Num caso dele, não são todos os pacientes. A maioria não tem histórico de trauma. Mas é muito comum os pacientes pós-trauma, principalmente trauma crânio encefálico, evoluir com vertigem. E essa vertigem ter uma causa de uma VPPB. Nessa vertigem posicional paroxística benigna. Vou só trocar minhas mãos agora. Vou contar até três e vou rodar seu nariz em direção ao meu joelho. Um, dois, três e... Tá tudo bem aqui? Se sentir alguma coisa, você me fala. Vamos manter aqui mais alguns segundos. Então, o paciente, por já ter vivenciado esse sintoma anteriormente, que a gente ficou que pudesse ser uma VPPB e veio nos procurar por uma avaliação. E mediante a anamnésia, onde a gente vai colhendo a história do paciente, eu falei, é muito provável fazer. A certeza só vem realmente quando a gente aplica os testes. Eu venho recebendo muito paciente, passando com profissionais, que falam, ah, precisa de um exame X, precisa de um exame Y. Não, o exame é um exame clínico. Ele é praticado, ele é aplicado na beira do leito aqui, ó. Um paciente na consulta clínica mesmo. Então, não exige nenhum exame mais sofisticado para o diagnóstico de VPPB, tá? Então, isso é conversa. E após o diagnóstico, ou se encaminha com um profissional especialista que saiba realmente examinar e tratar, esse é o ideal, tá? Mas não façam manobras em casa, porque isso pode piorar ainda mais o quadro clínico do paciente. Do jeito que você está, vamos colocando a perna para fora agora, vai ajudar com as suas mãos e vamos se sentar. A cabeça fica baixa nas minhas mãos. Faz bem de frente aqui a câmera. Vamos sustentar um pouco. Como é que foi aqui? Tranquilo, tranquilo. Muito bom. Então, primeiramente, eu quero te agradecer pelo registro das imagens. Eu pedi para registrar, porque isso realmente é algo que acontece muito com muita gente. Trauma, queda de bicicleta, queda de skate, queda na rua. Entra uma da cabeça. Ou o senhor, senhora de idade, queda em casa. Entra uma crânica encefálica. E todo mundo com sintomas de vertígio. Então, isso pode elucidar e trazer um caminho para muitas pessoas que sofrem com esse problema. Então, muito obrigado, Rodrigo, pelo registro. Aproveito e faço um convite a todos que ainda não são inscritos. Se inscrevam no canal, deixem os comentários, as sugestões. No link de descrição vocês terão acesso a todas as nossas redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos. Um forte abraço. Fisioterapia Especializada a todos.